Hoje eu vim aqui gravar meu depoimento, gente, e falar sobre dois produtos com vocês, então assim, fica até o final pra vocês saberem qual é esse produto, se realmente funciona, como eu consegui adquirir e para o que ele serve, tá? Então vamos direto ao assunto que eu sei que você tá aí doido pra saber do que que eu vim falar. Gente, hoje eu vim falar sobre quem sofre de problemas no rosto, né, como a famosa pezinho de galinha, aquelas manchas, quem tem pele oleosa, enfim, que sofre de muito, muito problema no rosto, então vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Há um tempo atrás eu estava passando por uma fase bem, bem complicada assim na minha vida, eu estava com muitas rugas, gente, muitas marcas de expressão e tipo, sério, de verdade, aqueles pezinhos de galinha ridículo, né, o famosinho bigode chinês, eu tava só, gente, olha, minha pele era só por Deus, situação era muito feia, a situação era tão complicada que eu não conseguia me olhar no espelho e eu não conseguia nem usar maquiagem porque a minha pele já ficava irritada, e eu trabalho com atendimento ao público, então eu preciso sempre estar bem arrumada, né, tem que estar postando uma maquiagem, né, e isso eu não conseguia, não era uma coisa que tava me incomodando muito. Até que teve um dia que eu falei, não, gente, eu preciso realmente fazer um tratamento porque se eu continuar desse jeito, vai ser só a ladeira abaixo. Ali olhando na internet, né, parece que a internet ela sabe quando você precisa de alguma coisa. Ali olhando as coisas e tal, daí eu vi algumas blogueiras falando sobre o creme facial Goky Berry, vi muitos comentários positivos, é, vi depoimentos de mim, ah, esse creme salvou minha vida, melhorou demais, hoje eu não tenho nenhuma manchinha na pele. Aí eu falei, ah, por que não comprar, né? Gente, comprei, é, demorou muito pra chegar na minha casa, então ali já, já fiquei, putz, será que eu caí num golpe? Aí a gente sempre espera o pior. E eu comprei, gente, eu não usei ele nem por um mês, tá? Nem por um mês. Jéssica, mas por quê? Porque ele é ruim, ele é péssimo, gente. Assim, eu não vi diferença nenhuma na minha pele, pelo contrário, as minhas manchas, elas só aumentaram. Eu peguei espinha, tá? Depois eu fui ver nos comentários mesmo, de verdade, muitas pessoas falam muito mal dele, muito mal mesmo. Não vi nada de pele bonita, seca, igual eles falam. Tive sim, ele dá sim efeito colateral, tá? A minha pele, ela ficou muito, muito ruim. Ela ficou com mais mancha do que ela já tinha e mais oleosa do que ela já era. Então, assim, péssimo. Falei, meu, não vou continuar usando isso. Parei de usar, criei vergonha na minha cara e resolvi passar com um especialista, né? Expliquei pra ela a minha situação, falei, doutora, preciso de um produto que realmente faça diferença, tira essas manchas, tira essa oleosidade da minha pele. Expliquei pra ela, falei, ó, um que não me dê efeito colateral, pelo amor de Deus. Quero um produto bom. E ela falou, olha, Jessica, eu tenho um maravilhoso, que é o Renova Gotas. Todas as minhas pacientes estão usando e todos estão gostando, assim, é só feedback positivo. Você faz tratamento completo de seis meses, lá pro segundo mês você já vai começar a ver uma diferença muito grande. E depois você volta aqui. Falei, ok, comprei. Até pra facilitar pra vocês, eu vou estar deixando o site oficial aqui embaixo, gente. Que é só vocês clicarem que vocês vão direto pro site pra poder comprar, tá? Cuidado com os sites falsificados, porque ela falou pra mim, você não vai encontrar aí Mercado Livre, Shopping, nada disso. Só no site oficial, tá? Pra vocês verem vendendo por aí, gente, é falsificado. Então, é só nesse site que vai estar aqui embaixo, só clicar aí direto. Eu comprei e chegou super, super, super rápido em casa, gente. Já gostei por conta disso. Eu fiquei muito feliz, porque realmente eu vi uma diferença muito, muito grande. A pele é uma coisa que mexe com a nossa autoestima. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha, gente, aqui era lotado de mancha, ó. Essas minhas, esses meus pezinhos de galinha aqui, como eu sempre falo, era pior, gente, que ele era mais aqui. Ele tá clareando bastante, ó. Clareando muito mais. A minha pele, que era super oleosa, agora já não é mais. Hoje eu já consigo olhar no espelho, eu já faço uma maquiagem. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, porque eu posso, até em casa, quando eu tiro a minha maquiagem, eu vejo a minha pele, a diferença, gente. Fotos, comparações, assim, é bizarro, bizarro. É, eu recomendo demais, demais o Renovagotas. Tem amigas minhas que estão usando e estão gostando muito, gente. Tão bom que ele é. A Flora, amiga, se eu soubesse desse produto, eu já não tinha gastado mais de, vai, 200 reais só com produtos pra arrumar a pele. E foi só piorar, aí o Renovagotas aumentou a minha autoestima, eu já sou mais feliz. Então, assim, eu recomendo muito, gente. Recomendo demais mesmo pra você que sofreu pelo mesmo problema que eu. Podem ficar tranquilas que tem solução. Como eu falei, o site oficial que vai tá aqui embaixo, é só clicar que vocês vão direto, tá? Se possível, gente, deixa aquele like que ajuda bastante. Deixa seu comentário aqui embaixo também. Se tiver alguma dúvida, a gente vai responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Tchau! Tchau!